Música Música Domineu, lógico, trinqueiros, fascista A religiosidade manda só na fronteira Bandeira abençoada no tanque da glória Oh, filho de Deus, oh, filho da guerra Agora eu posso avançar na minha cerveja Essa ponta de trigo já é fogo pra mim Se choveria, já que de consciência Reconvena a resistência, meu destino é sim Música A religiosidade procurou pra mim a você Ei, me deixei a discutir a sua vida Al final, se desistir a sofrer Já que de consciência, meu destino é sim Música 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 Música